Claro que eu não sei, Ernesto. Não sei do que você tá falando. Me explica, porque eu tô arriscando tudo. Nesta quarta. O que você tem a ver com o Ernesto? Nas novelas da tarde do SBT. Você vai testar o carro amanhã? Com certeza. Pede ao Nelson pra te deixar ir. Eu tô cheio de trabalho. É preciso ter muito cuidado em quem se confia. Jaime, fecha bem quando sair. Tá bom, chefe. Até amanhã. Esse pega leve. Nesta quarta. 15 para 7. Te dou a vida.